Música Queridos filhos e filhas, todas as terças-feiras nos reunimos e durante todo o dia rezamos pelos doentes, com os doentes, nas santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero convidar você a fazer esta oração por aqueles que sofrem. Se hoje você não está doente, louvado seja Deus, mas rezemos pelos que estão sofrendo. Talvez amanhã estarão rezando por nós. Portanto, nos unindo a todos aqueles que estão nos acompanhando pelo rádio, pela TV, pelas plataformas digitais, os que se recomendam as nossas orações. Inclusive, hoje, terça-feira, você sabe de alguém que está doente? Mande a sua intenção. 0 operadora 41 3 2 2 1 60 60. Um dos nossos carismas é a intercessão. Então, liga 0 operadora 41 3 2 2 1 60 60. Queridos filhos e filhas, iniciemos nesta terça-feira o terço das Santas Chagas, do Santuário de Nossa Senhora de Guadalupe e das Santas Chagas de Nosso Senhor Jesus Cristo. Neste lugar sagrado, do Santíssimo Sacramento exposto. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos vivimentos. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus. Está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Ó Jesus Divino Redentor, Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, Graça, misericórdia, meu Jesus, Nos perigos presentes, cumpridos com o vosso preciosíssimo sangue. Eterno Pai, tende misericórdia de nós, pelo sangue de Jesus Cristo, vosso Filho Unigênito. Tende misericórdia de nós, vos suplicamos. Amém. Rezando pelos doentes e com os doentes, no primeiro mistério do Terço das Santas Chagas, desta terça-feira, nós queremos contemplar a traição de Judas e a prisão de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele ainda falava, quando apareceu uma multidão de gente e à frente dele vinha um dos doze que se chamava Judas. Judas, achegou-se de Jesus para beijar. Jesus perguntou-lhe, Judas, com um beijo traz o Filho do Homem. Prenderam-no então e conduziram-no à casa do Príncipe dos Sacerdotes. Queridos filhos e filhas, no primeiro mistério do Terço das Santas Chagas, convido que rezemos pelos encarcerados, pelos encarcerados e seus familiares, pelos injustiçados. Filhos queridos, lembrando sempre o que não pode faltar nas nossas orações. Senhor Jesus das Santas Chagas, protegei-nos e livrai-nos do câncer. Rezemos juntos. Eterno Pai, eu vos ofereço as Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo. Para curar as de nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossa Santa Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossa Santa Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossa Santa Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossa Santa Chagas. Vossa Santa Chaves. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de Vossa Santa Chaves. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de Vossa Santa Chaves. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de Vossa Santa Chaves. No terço das Santas Chaves de Nosso Senhor Jesus Cristo, no segundo mistério de hoje, rezando pelos doentes, com os doentes, terça-feira, contemplamos a condenação de Jesus à morte. Pilatos falou-lhes outra vez, o que quereis que eu faça? Daquele a quem chamais rei dos judeus. Eles gritaram, crucificam. Pilatos replicou, mas que mal fez ele? Eles clamavam mais uma vez, crucificam. Então, querendo Pilatos satisfazer o povo, soltou-lhes Barrabás e entregou Jesus, depois de açoitado, para que fosse crucificado. Como fruto das Santas Chaves, o terço, neste segundo mistério, convido você, eu, juntos, a rezarmos pela libertação dos que estão acorrentados nos vícios. Se você sabe de alguém que está acorrentado por algum tipo de vício, prisioneiro de um vício, vamos pedir, Senhor, por Tua Santa Chaves, que uma gota do Seu sangue liberte-os destes vícios. Rezemos. Eterno Pai, eu vos ofereço as Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo. Para curar as de nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de Vossa Santa Chaves. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de Vossa Santa Chaves. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de Vossa Santa Chaves. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de Vossa Santa Chaves. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de Vossa Santa Chaves. Meu Jesus, perdão e misericórdia. perdão e misericórdia pelos méritos de vossa santa chaga meu Jesus perdão e misericórdia meu Jesus perdão e misericórdia pelos méritos de vossa santa chaga meu Jesus perdão e misericórdia nos dispomos a rezar o terceiro mistério do terço das santas chagas pelos doentes com os doentes nesta terça-feira e no terceiro mistério contemplamos Jesus que é pregado na cruz conduziram Jesus a um lugar chamado Golgotha que quer dizer lugar do crânio deram-lhe de beber vinho misturado com mirra mas ele não aceitou depois de terem crucificado repartiram as suas vestes tirando a sorte sobre elas para ver o que tocaria a cada um filhos queridos estimulo que você pegue o seu telefone e se você tem alguma intenção no seu coração ligue 0 operadora 41 3221 6060 e faça o seu pedido deixe a sua intenção nesse terceiro mistério nós iremos rezar pelos desempregados e por aqueles que estão nos acompanhando agora por aqueles que se recomendaram e se recomendam as nossas orações nas santas chagas por são josé providenciar rezemos eterno pai eu vos ofereço as santas chagas de nosso senhor jesus cristo para curar as nossas almas meu jesus perdão e misericórdia pelos méritos de vossa santa chagas meu jesus perdão e misericórdia pelos méritos de vossa santa chagas meu jesus perdão e misericórdia pelos méritos de vossa santa chagas meu jesus perdão e misericórdia pelos méritos de vossa santa chagas meu jesus perdão e misericórdia pelos méritos de vossa santa chagas meu jesus perdão e misericórdia pelos méritos de vossa santa chagas na presença de jesus eucarístico o senhor das santas chagas somos chamados a rezar o quarto mistério do terço das santas chagas mas contemplando jesus entrega-se ao pai e morre na cruz era quase a hora sexta em toda a terra houve trevas até a hora nona escureceu-se o sol e o véu do templo rasgou-se pelo meio jesus deu então um forte grito e disse pai em tuas mãos entrega o meu espírito e dizendo isso expirou queridos filhos e filhas nesta terça-feira coloquemos na presença do senhor das santas chagas todos aqueles que carregam hoje pensamentos suicidas liberte o senhor que nada atente contra a vida rezemos por aqueles que já tiveram e por aqueles que hoje estão com pensamentos de tirar a própria vida rezemos nesta intenção eterno pai eu vos ofereço as santas chagas de nosso senhor jesus cristo para curar as de nossas almas meu jesus perdão e misericórdia pelos méritos de vossa santa chagas pelos méritos de vossa santa chagas pelos méritos de vossa santa chagas meu jesus perdão e misericórdia pelos méritos de vossa santa chagas meu jesus perdão e misericórdia pelos méritos de vossa santa chagas Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossa santa chada. Contemplemos no quinto mistério do terço das santas chadas, colocando as nossas intenções pessoais, algo que teu coração mais está necessitado, contemplando Jesus que é transpassado pela lança, de onde sai água e sangue. Vieram os soldados e quebraram as pernas do primeiro e do outro, que com ele foram crucificados. Chegando, porém, a Jesus, como o vissem já morto, não lhe quebraram as pernas, mas um dos soldados abriu-lhe o lado com uma lança e imediatamente saiu água e sangue. Nesse quinto mistério desta terça-feira, quando rezamos pelos doentes e com os doentes, vamos rezar na intenção de todas as crianças. todas, filhos, netos, sobrinhos, todas as crianças, aquelas que convivem conosco, os colegas de nossos parentes que estão nas escolas. Mas não esqueçamos, Senhor das Santas Chagas, protegei-nos e curai-nos do câncer. Pelas crianças, rezemos. Eterno Pai, eu vos ofereço as Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as de nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de Vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de Vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de Vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de Vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de Vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de Vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de Vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de Vossas Santas Chagas. E juntos, você que está em casa, rezando, acompanhando, pelo rádio, pela TV, pelas plataformas digitais, rezemos juntos. Eterno Pai, eu vos ofereço as Santas Chagas de Nosso Senhor Jesus Cristo para curar as de nossas almas. Eterno Pai, eu vos ofereço as Santas Chagas de Nosso Senhor Jesus Cristo para curar as de nossas almas. Eterno Pai, eu vos ofereço as Santas Chagas de Nosso Senhor Jesus Cristo para curar as de nossas almas. Amém. E juntos, Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tem piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tem piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tem piedade de nós e do mundo inteiro. Amém. Amados filhos e filhas de todo o Brasil e fora do Brasil, nós concluímos agora o terço das Santas Chagas, que rezamos em favor dos doentes e pelos doentes, como fazemos toda terça-feira. Lembro que se você receber uma graça de Nosso Senhor nas Suas Santas Chagas, testemunhe 0 operadora 41 3 2 2 1 60 60. Você, do dígito 2, pode deixar o seu testemunho. Neste mesmo número, você se torna associado, 0 operadora 41 3 2 2 1 60 60 e fala com os nossos atendentes. Também, nós temos disponível no site um lugar onde você pode contar os testemunhos das Santas Chagas de Jesus. Graça recebida tem que ser graça testemunhada. Fiquemos nas Santas Chagas de Nosso Senhor Jesus Cristo, contemplando o Senhor, presença real em Eucaristia, todos os dias, de segunda a segunda, de domingo a domingo, rezando o terço das Santas Chagas com você. E agora está reservado o momento aqui, nessa tenda do Senhor, do Santuário de Nossa Senhora de Guadalupe e das Santas Chagas, na presença do Santíssimo, para juntos rezarmos o quinto dia da novembra das Santas Chagas. Vamos juntos lembrar a sua intenção neste novenário. Diga ao Senhor o que tanto você precisa. E se quiser, partilhe conosco. Filhos queridos, fervorosos e confiantes, façamos o quinto dia da nossa novena. Por Suas Santas Chagas, Suas Chagas gloriosas, o Cristo Senhor me proteja e me guarde. Senhor Jesus, foste elevado na cruz, para que por Vossa Santa Chagas sejam curadas as de nossas almas. Eu vos louvo e agradeço, pelo Vosso ato redentor. Carregaste em Vosso próprio corpo os meus pecados e de toda a humanidade. Nas Vossas Santas Chagas, coloco as minhas intenções, minhas preocupações, ansiedades e angústias, minhas enfermidades físicas e psíquicas, meus sofrimentos, dores, alegrias e necessidades. Em Vossa Santa Chagas, Senhor, coloco a minha família. Envolvei, Senhor, a mim e meus familiares, protegendo-nos do mal. Senhor, ao mostrar Vossas Santas Chagas gloriosas a Tomé, o mandando tocar em Vosso lado aberto, o curaste da incredulidade. Eu vos peço, Senhor, permita-me refugiar em Vossas Santas Chagas e, por mérito desses sinais de Vosso amor, curai a minha falta de fé. Ó Jesus, pelos méritos de Vossa paixão, morte e ressurreição, dai-me a graça de viver os frutos da nossa redenção. Amém. Você que acompanha a Novena das Santas Chagas, do Brasil e fora do Brasil, através dos aplicativos, divida conosco o testemunho, a graça que você recebeu, para que outras pessoas possam ser edificadas. Veja, escute esse testemunho. Meu nome é Jorge Geraldo Sidoski, sou da cidade de Irati. Tenho duas graças a contar. Primeiro, que eu fiz transplante de córner das duas vistas aqui em Curitiba. Graças a Deus, eu estou enxergando bem. Segundo, a graça de meu irmão. Fez vários exames, quando foi um dia descobrimos que ele tinha câncer no testino. Foi feito um exame, ele tinha uma biópsia, deu que era um câncer maligno. Levei em Curitiba, fez o tratamento, os médicos falavam que não fazia cirurgia, ele podia ter, não conseguir mais sair, ter que abrir e fechar. Mas nós colocamos na igreja, no programa do padre Reginaldo, benzendo a água e dando a água para ele tomar e fazendo todo tipo de oração. Graças a Deus, ele fez a cirurgia e já faz dois anos que fez agora, dia 15 de abril, e ele está trabalhando. Graça alcançada, graça testemunhada. Amado povo de Deus, a obra evangelizar é preciso, além da caridade, ela é intercessora. E a devoção das Santas Chagas, Nossa Senhora do Carmo, São Pio de Pietreutina, São José, são nossos intercessores. Por isso, saiba mais, vendo este material. São Pio de Pietreutina, um santo para os nossos dias, homem piedoso, humilde, mesmo nos momentos mais difíceis, diante de sofrimentos e perseguições, manteve-se firme, confiante na graça de Deus. São Pio de Pietreutina recebeu em seu corpo os estigmas, sinais da paixão de Cristo. Por meio do sacramento da confissão, apontou o caminho de Deus a muitas pessoas. Modelo de santidade, São Pio de Pietreutina é o protetor da obra Evangelizar. Seguindo seu exemplo, queremos ser propagadores do amor de Deus. Aqui na obra Evangelizar, somos sacerdotes, religiosas, leigos, voluntários, profissionais da comunicação e muitas outras pessoas que se doam no serviço ao próximo, com o apoio de todos os associados. Abrace você também esta missão. Associe-se com a intercessão de São Pio de Pietreutina Seguimos em frente, porque evangelizar é preciso. E vamos agora à bênção da casa. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que a divina bênção vos acompanhe. Que o Espírito Santo ilumine os vossos pensamentos e que o seu poder haja em toda parte. Tudo o que se encontra nesta casa, os que nela entram, os que dela saem, que Jesus, nas suas santas chagas, vos abençoe e vos preserve do mal, para que nenhuma desgraça se aproxime de vós. O Senhor vos abençoe e vos guarde, que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós, que Ele se compadeça de vós e vos dê a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ah, queridos filhos, que bom que nós celebramos este quinto dia da novena. Você vai desistir? De forma alguma. Vamos insistir. Todos os dias nós estamos aqui. Marque esse horário. É um compromisso com o Senhor das santas chagas. Eu os aguardo amanhã. Deus os abençoe. Amém.